Meu amigo, pela primeira vez, a PEN leva uma atropelada da batalha de hashtag, 79% pra equipe da Loud, a PEN já tinha perdido 3 ou 4 vezes pro Flamengo. Salve, rapaziada, canal O Gomes, mano, deixa o like, PH na área, se inscreve no canal, compartilha, e é nóis, hein, valeu, faz o L, hein, doidão. Tamo junto. Pô, rapaziada, que tá aqui começando mais um vídeo no canal do O Gomes, o cara mais brabo, que cês tão ligado que aqui só tem clipado insano, hein, né? Então, ó, já deixa o seu like aí, porque, mano, tá ligado que aqui é o lugar das clipadas, se inscreve no canal, e tamo junto. Bora aí, pessoal, se inscreve no canal. E aí, seu mito, deixa o like aí no vídeo e me segue lá no insta, arroba ou gomes1 pra me te responder lá, parceiro. Vamos ficar de olho como isso vai acontecer, movimentação da Loud pra invadir, hein. Tem jogadores da Loud, a equipe da PEN não tem essa visão, eles vão fazer movimentação pro BRTT, ele recebe aquele dano inicial, mas ele já faz aquele recuo rapidamente. A Loud vai continuando, porque tem o poder do controle de grupo, um pouco mais atrás o Jinqueiro também se apresenta. Aquele vermelho fica, não vai, não vai, não sabe se reseta, se continua. A equipe da PEN já protegendo o objetivo, ele acaba resetando. Um jogador a mais pra equipe da Loud, então a PEN agora no momento um pouco mais de perigo, o Tinozão desceu, o Lúcio é obrigado a descer, já perde metade da vida. A troca vai sendo bastante intensa por aqui, muito dano dos dois lados sendo causado, e agora o Tinoz é seu. Pra tentar fazer o flanco, o sanduíche. A equipe da PEN agora pode tentar fazer alguma jogada juntamente com o Lúcio, ele vai esperando o tempo oferecer, jogou o Tinozão pra cima, a inovação chegando e tá lá. É força, pula de em cima do Carioca, o jogador vai se estender no Lúcio com pouquíssima vida, fica pra trás, vai cair, vai cair, o Dudão garante o abate, 2x0 pra Loud. Meu amigo, pela primeira vez, a PEN leva uma atropelada da batalha de hashtag, 79% pra equipe da Loud, a PEN já tinha perdido 3 ou 4 vezes pro Flamengo em hashtags anteriormente, e ganhado algumas também, mas nunca na diferença dessa, a Loud, pelo menos nas redes sociais, já mostrou pra que veio aqui no CBLO. E eu tinha falado do Carioca chegar na rota inferior, quem chegou primeiro foi o Don Artes, porque, novamente, o Carioca tá atrás em ritmo, não consegue chegar direito no jogo, não consegue chegar direito na partida, né, pisar no rio. E com isso, a Thalia, com todo o controle, com o combo que o próprio Mailand havia comentado mais cedo, chega pra disputa e pro abate. Enquanto isso, esse dragão tá sendo disputado, entrada do Céus mais uma vez, agora pra cima do Carioca, foco total pra garantir o abate antes do golpear, quem fica é garantido pelo Don Artes, abate em cima dos céus, a PEN ainda progrede, elimina logo na sequência também o mais um jogador da equipe da Loud, com os jogadores no chão, mais recompensado em cima do Carioca, mesmo assim já vai embora o Ginkedo, olha a PEN, olha a PEN, olha a PEN, TRIPLE KILL, ROBOTIZIMANDO A LOUD EM CIMA DO COVIL. A atiradora é interessante, ela é uma das poucas que vai pro arco escudo imortal, vai ficar bem resistente, bem difícil, porque ela quer resetar em cima dos adversários, enquanto depois eu termino, porque tá rolando mais um dragão. Don Artes tenta roubar, mas é garantido pelo Carioca, tem o destino utilizado, o Flash já vem logo na sequência, vem também por ali a carta dourada, tá no meio de todo mundo, eliminação pode chegar a qualquer momento, entra do Don Artes, a sequência gigantesca, colocou o Refúgio da Ovelha no chão, mas o Carioca não tem pra onde ir, ele será eliminado, garantiu o dragão, mas em troca foi abatido. O Lucy jogou o Dinkedo na cara do Carioca, ali, do lado, em cima dele, pra dar o tratamento de graça, não sei se ajudou muito não, ele já tinha o Neto Flash pra completança, não conseguiu acertar o combo, pelo menos foi só um abate, garantiu o dragão, e o robô aproveitou esse espaço, tá chegando na rota do meio, deu de cara com o Ty. Interceptado pelo Ty, uma boa escolha, porque agora ele não vai ter o reforço da equipe da PEN, ele tá sozinho no meio de três, e aí isolado, mas sobrevive, incendia a articana em cima dele, mas ainda assim, ele vai passando tempo, o Celsa agora acaba sendo engajado, são dois nessa perseguição, mas o BRTT não consegue o abate, ainda falta recurso, falta um pouco de dano, a Leona liga o Eclipse, recupera um pouco da sua defesa, com isso, a PEN não consegue essa eliminação, mas também não cedeu o abate em cima do robô. Todo mundo chegando na alta inferior, ficou conseguindo levar uma torre, estão querendo abrir o mapa mesmo. Pois é, já levaram as três primeiras torres, vão levar agora a última tier 1 da equipe da PEN, e deixar o mapa ainda mais aberto, mas o BRTT faz a mesma movimentação lá em cima, também levam a torre, sempre farmando, sempre tentando crescer, mas o Dudes tá na mesma frequência. O Dudes também tá farmando bastante, o Ty agora com dois em cima dele, Carioca juntamente com o robô, pra tentar garantir aquele abate e frear o crescimento dessa Camille, mas ele chega no destino, e é justamente o que ele precisa pra tentar fazer a virada, será que eles vão pra cima, será que é só pra afastar? Agora sim, chegada aí em conjunto de novo, esse é o poder da composição da Loud, chega todo mundo de uma vez só, aquele 2x1 virou um 4 contra 2, e é Key Lins, Riddle Time! E ainda tem a perseguição em cima do... Mas não, o robô era só ali, pra tentar dar aquela segurada, mas não deu em nada, Speed. Pois é, a PEN agora entra em formação defensiva, porque não dá pra deixar o mapa desse jeito, e olha, de novo iniciação da equipe da Loud, de novo a Loud chegando no umbo, o combo da movimentação, eliminação em cima do Lucy, Carioca sendo perseguido pelo Tai, e o menino tá muito forte, olha o dano que ele causou em cima de dois, lá em cima tá agora o robô tentando segurar toda a equipe adversária, mas são cinco pra cima dele, e ele não aguenta essa pressão, mas no limite ele consegue o ultimate dele, junto com o refúgio da ovelha, mas chega o Dudão, pra contestar, já garantiu a eliminação, já são dois abates da equipe da Loud, que de novo vem uma teamfight perfeita, não perde ninguém! É, então, na verdade, quem tá com vantagem na partida é claramente a Loud, o que eu queria comentar aqui, opa, engage, tá bom? Entrada rapidamente pro senhor do Donnart, o Lucy tentou fazer essa movimentação, mas vem chegando o contra-ataque da Loud, ele é sempre fulminante, tem que tomar cuidado da equipe da Pain, entrada muito bem feita agora, por parte da Leona, mas o refúgio do ovelha salvou, uma vez agora da equipe da Pain tentar o ré do re-engage, mas não deu certo, tá todo mundo com vida baixa, e acabou a luta, ninguém foi eliminado agora sim, mas ele pode completar. E é muito bem de tudo, que beleza do Dinkas, enquanto isso a Pain resiste aqui embaixo, dando aquela segurada, a equipe da Loud ainda pressiona, eles já liberaram aquela rota do meio, querem liberar a rota inferior, mas as torres de base ainda são preservadas, a equipe da Pain tenta o máximo, refúgio do ovelho agora no chão, o Typhus entrar ao gasto, flash mais uma vez, enquanto que o alvo da equipe da Loud vai ser o objetivo, mas ele ainda fica de pé, a Pain bravamente resiste, não quer deixar a sua base ser invadida, falta um tiquinho de vida, mas a Torre não cai. A Pain até que se defendeu ok, né, forçou alguns flashes, forçou alguns recursos do time adversário, e comprou tempo do Barão, mas com 40 segundos, tem muita vida, todo mundo cheinho ali da Loud, e eles vão quebrar essa base. Agora não tem como. Resistiu como pode, bravamente lutou a Pain, mas agora numa segunda onda, não tinha o que eles pudessem fazer, o RK3 do meio vem pro chão, e eles ainda continuam na pressão, também pela parte de cima agora, a equipe da Pain tem que tomar bastante cuidado, porque deixar mais ruim, agora seria muito arriscado, e ao mesmo tempo se preocupar também com o inimidor do meio, e eles conseguem. Deu aquela segurada, e a base ainda tá de pé, foi uma perda relativamente controlada da equipe da Pain, deixar os inimidores de pé, ainda foi positivo. Já tá cedo, né, os dois lados, sentindo de um lado, sentindo do outro, coloca a visibilidade, tira com a lente detectora, então a preocupação aqui é máxima, o Pain pode ser avançado demais por ali, vai todo mundo pra cima do Tyson, quatro jogadores, o ultimado do RK3, será que vai dar tempo? Será que a Laude vai conseguir a cobertura? Nada disso! Neutralizado, mas o RTT na sua linha de frente, recupera bastante vida, garante um pouco mais de escudo, vai fazendo a diferença com a escudo do Mortal, e o Dudão! Na backline, pra salvar a jogada, fazer a reviravolta, mas ainda acaba sendo neutralizado, brinde mais o Carioca, a Pain vai conseguindo o que queria, pouquíssima vida, e agora, vai perseguir, vai estender, do Narty na linha de frente, consegue garantir um pouco mais de espaço, utiliza o seu Zony, quebrou o cronômetro, ainda tem bastante resistência, mas o Zony acaba sendo eliminado, a Pain Game encontra o momento, e olha só! Olha o ex chegando, será que rola? Só falta o Tinoz agora, na perseguição, por cima do Dinkedo, ele é a última resistência, o Tinoz não quer deixar barato, o Dinkedo não quer ceder o ex, a Pain Game mostra que tá vivo, e meus amigos, temos um jogo! E é na alma, é no dragão, que eles tanto queriam, que eles precisavam disputar, a partir dos 40 minutos, talvez, se eles conseguirem ali, bem no meio do mapa, conseguir um 5x0, 5x3, eles conseguem forçar, mas, tem que ganhar mais espaço, e isso é muito difícil, contra uma composição, que te explica dos dois lados, um TF, Camille, constantemente pressionando, repare, a Pain ganhou o meio, e vai perder bastante dos lados. É aquilo, pra mim, a mensagem que a Pain passou, na última teamfight, foi, tem condições, mas ainda não tem liderança, ainda não tem nada, olha, vida da torre, o Dinkedo, não tá atacando carta, tá atacando, usa uma bazuca, em cima daquela torre, enquanto isso, já tem barão executado pela equipe da Pain, eles ainda continuam, o Dinkedo não vai voltar, e não tem por que voltar, a equipe da Pain consegue esse barão, mas como você comentou, esses tipos podem nem utilizar, pode ser o fim da partida, porque a Camille também dá por lá, o jogo vai terminar, meus amigos, o Nibidota por ali, já caiu, Nexus exposto, a Laude vem pra vitória, meus amigos, pode fazer o L, a Laude, inicia o jogo, Sheppi, cobraram, e cobraram demais, essas duas fotos laterais, e tinha acabado de falar, que a pressão é constante, que o mapa tava pra Laude, que a Pain tinha que tomar cuidado, decidiram na chamada de barão, quando o TF estava chegando na Tier 3, você viu, realmente não era uma carta, é o baralho inteiro, que ele joga na torre, e de 2-5 e caiu, já era, ninguém consegue controlar, ele levou as duas torres também, muito rápido, o Tai respondeu, foi junto, não tinha como segurar. Surreal, já tinha ouvido falar, do poder do coração das cartas, mas eu achava, que era só ali, uma parada de Yu-Gi-Oh, mas o meu amigo, o Jinkedo, estava monstruoso, a torre foi demolida, e depois com a Camille, não teve como, a equipe da Laude, prendeu a Pain, evitando que eles fizessem um recal, e aí, com a Camille, e o TF, demolindo a base, a Laude, faz a sua estreia no Sub-Lol, destruindo, a equipe da Pain Gaming, realmente, uma partidaça, garantindo a vitória, chegaram com o pé direito, e vão acompanhar tudo, mais uma vez, agora. E aí, seu mito, você chegou aqui no fim do vídeo, deixa o like aí, parceiro, e comenta a sua opinião, aí nos comentários, parceiro, e também me segue aí no Instagram, para me te responder, parceiro, arroba o Gomesum, e não se esquece de seguir lá na Twitch, link na descrição, para nós jogar um frifas de qualidade, naquele speak, parceiro, segue lá. E também, seu mito, se você quiser se inscrever no canal, é só apertar aqui, e para assistir outro vídeo, tem um aqui em cima, tem outro aqui, e tem outro aqui também, parceiro, então, você escolhe aí, parceiro, lutamos até nós, vai lá assistir os outros vídeos, sua lenda.